A CIDADE NO BRASIL Agora vem, que a linha aqui não é minha e a pipa que eu trouxe Por que? Tava com a linha e a pipa, Fê? Foi E não é tua não, nem a linha nem a pipa Cara, levaram a linha e a pipa também, Fê Cara, ele me desculpa Ele tá chorando de verdade com mim, ele tá chorando de verdade, mano Ele ficou horrível, eu falei, irmão, não é sério, a gente tá brincando não Ele que foi quando a ficha dele caiu, ele começou a chorar Olha lá, ele não indo embora, rapaziada Rapaziada, olha lá, a cara já pegou a bike, essa aqui é a bike do Galegui, mano Olha a bike dele Rapaziada, a bike do Galegui tá pronta Olha lá, rapaziada, a bike do Galegui já tá aqui, ó E a gente vai entregar ela estilizada com o nome dele, velho A bike do Galegui viu como agora, naquele jeito, viu, rapaziada Amanhã é o aniversário dele, mano, a gente vai tá entregando a ele essa bike, velho Vou dar algum jeito de fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Salve, salve, família massa, dia de rolê Iago Moretz aqui na fita Vou dar mais um vídeozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do vídeozão, já se inscreve Fortalece daí, que a gente fortalece de cá, rapaziada Hoje, domingão, aniversário do Galegui Como eu disse pra vocês, rapaziada Toda essa sequência de vídeo vai sair depois que eu já tiver entregue a bike a ele, beleza? Porque senão ele podia assistir o vídeo, tá ligado? E ia acabar descobrindo a surpresa, beleza? E hoje, rapaziada, chegou o grande dia da gente ir entregar a bike ao Galegui, mano Mano, eu tô muito feliz, primeiramente a todos vocês aí que vem assistindo o vídeo Deixando o like aí, representando, beleza? Sem vocês, nada disso seria possível, beleza? Então, se hoje a gente tem uma condição de ir lá comprar uma bike zero pro moleque É por causa de vocês que assistem o vídeo aí, deixa aquele like, comenta Então, mano, muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo nessa Somando e representando sempre, beleza? Se você ainda não me segue aí no Instagram, vai lá no Instagram que vai aparecer aí na tela agora Segue lá, mano, que tem muito conteúdo malado lá E, mano, vamos parar de conversar e bora pro aniversário do Galegui Olha quem tá aqui hoje, ó Carrapatinho, filho da peste E aí, família Como é que tu tá, meu parceiro? Tô bem Veio de longe pra ver o aniversário do Galegui hoje Vim de longe pra estourar um ovo na cabeça do Galegui Eita, porra, aí é bronca, aí não dá, né, parceiro? Vai estourar um ovo na cabeça do cara E, rapaziada, é o seguinte, tá ligado, né? Festa de homem não tem muita... Não tem muita frescurinha não, bora A gente foi ali, ó, comprou uma torta, um bolo Só pra não passar em branco, tá ligado? Eita, porra, esqueci das pipas, meu irmão Lascou, rapaziada Eu tinha prometido que ia botar umas pipas também junto com a bike Ferrou Não sei se vai dar tempo não, mas vai acompanhando aí Tá aqui, ó, o bolo E tá aqui, o Guaraná Tô aqui com meu pai, ó Olha meu pai aí E aí, doido Chega batendo, meu irmão E aí, rapaziada, beleza? O bicho é doido mesmo Olha o pai de carrapatinha e carrapatão aí Carrapatão, é? É Brincadeira E a rapaziada aí, ó Salve, salve Todo mundo veio hoje pra ver É... O aniversário do... do Galeguinho Falei com o Cajá, mano, o menor do grau Pra ele vir hoje aqui Só que, mano É onze e meia da manhã O cara nem apareceu aqui em casa ainda, tá ligado? Não sei o que que eu faço Vamos embora e marcha no tramo O Japinha já resgatou ele lá na casa dele E ele tá lá na casa de Japinha Esperando a gente ir pra fábrica Quando a gente chegar lá A gente vai ligar pra Japinha Pra Japinha trazer ele, beleza? E o que que eu vou fazer? Carrapatinho, segura aqui esse bolo aqui, parceiro Aqui, ó Nessa caixa aqui de capacete da Norisky Eu vou dizer que é o presente do Galeguinho, tá ligado? Só que aqui tem um bocado de coisa nada a ver, mano Tem um modem Tem um negócio de bike Bengalo Uma luva Mouse Tá ligado? Quando ele abrir eu acho que ele vai ficar sem entender Que porra é essa, tá ligado? Mano, vamos simbora Partiu Quando a gente chegar lá na fábrica A gente volta a gravar pra vocês aí, beleza? Então acompanha aí Que hoje é um dia muito especial É aniversário do Galeguinho, filho da peste Simbora, marcha no tramo O tramo não para E é isso, rapaziada Já chegamos aqui na fábrica Na Rua do Grau, tá ligado? E, mano Eu tô muito ansioso A bike tá aqui, ó Ela tá guardadinha aqui, ó Tá aqui no lancesão Olha só a bike do Galeguinho, mano Como ficou pelo, velho Olha só ela Tá aqui, ó O bike do Galeguinho Tá aqui zero a caema Vamos ver qual vai ser a reação dele, tá ligado? Quando ele ver a nova bike dele, mano Eu tô muito ansioso pra ver aí como é que vai ser, tá ligado? Eu acho que ele vai ficar muito feliz, mano Você é louco Sabe por quê, rapaziada? Eu tô me lembrando aqui de quando eu tive minha primeira bike, tá ligado? Quando eu tive minha primeira bicicleta, mano Porra, eu chorei pra caramba, tá ligado? Minha mãe junto com minha tia e meu avô que se juntou e me deu E, velho, eu chorei demais, mano De felicidade quando eu tive minha primeira bicicleta, tá ligado? E essa é oficialmente a primeira bicicleta zero dele, né, mano? Porque ele já teve umas bikes, só que as bikes tudo velhas, tá ligado? Agora não, pai Agora o moleque vai ter uma bike zero, mano E tá aqui dentro do Lancer Olha só o Lancerzão como tá Cê tá doido, hein, esse carro Vou sentir saudade dele, viu, rapaziada? Tá indo embora já Tá acabando aí o número da rifa Quando ele foi embora, mano, oxe, vou sentir falta, hein? Eu quero ver a reação dele quando ele ver esse presente aí, tá ligado? Porque eu disse a ele que, ó, eu disse a ele Galeguinho, tá aqui teu presente, parceiro Vou dizer a ele que o presente dele é isso aqui Quando ele abrir, ele faz uns... Caralho Tem um bocado de coisa, nada a ver aqui, meu irmão Aí vocês Vocês cuidam de esconder a bike pra ele não ver, beleza? Beleza Faz uma paredão, bota a bike atrás Quando ele se virar Se ligou, mano? A gente vai deixar ele de costas Quando ele se virar Cadê o adesivo? Eita, bom Foi bem lembrado Tá ali no carro, vou pegar Pronto, rapaziada Eu coloquei uns adesivos dia de rolete, tá ligado? Na caixa, mano Que ele vai pensar que é o presente dele E tá aqui o bolinho Quando ele chegar a gente canta logo o parabéns, né não? Quando ele chegar a gente canta logo o parabéns pra ele Pra ele ficar doidinho E marcha Vamos simbora Já liguei pra Japinha Japinha tá trazendo ele já aqui Japinha foi lá na casa dele buscar ele E tá trazendo ele pra cá, mano Porra Tô ansioso, viu rapaziada Acompanha a gente aí nessa Como eu disse pra vocês, né? Obrigado aí a todos vocês que vem acompanhando aí Tamo junto E simbora esperar o galeguinho chegar, beleza? Marcha E carrapado Já tá como? Carrapado Carrapado aproveitou pra dar uns treinos Filha peste Ó lá, rapaziada Chegou ele, o galeguinho, filho da peste, ó Chegou pro Japinha, ó Galeguinho, filho da peste Olha ele aí, ó Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É pique É pique É pique É pique É hora 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 Galeguinho, meu parceiro Tá na mágoa ainda, parceiro Galeguinho, eu tenho duas notícias pra você Uma boa e uma ruim Você quer logo qual? A boa A boa É que a gente fez um aniversário surpresa pra tu Tem ali, ó Tem Guaraná Tem bolo E a ruim, mano É que a gente não conseguiu achar a sua bike, velho É... Eu trouxe meu pai aqui Meu pai tava lá na feira Pai, e aí? Deu um rolê lá Não tinha nada lá Olhou a bike A gente pegou as fotos Pegou as fotos Deu... Deu a ele tudinho Só procura lá a... Procura lá a bike Mas não achou, mano A gente procurou pra caramba a bike e nada Tranquilo? Mas não tem a bike, tem o bolinho Mas tem um bolinho aí, ó, parceiro Vem cá Chega aí, ó Mas e aí, parceiro Calma aí Calma Segura aqui Segura aqui, já Mas Tem comemoração aí Tem o Guaranázinho Já que não teve A bike Ah, moleque A gente trouxe um presente pra você Um presente cabuloso Fica aqui, Galen Fica do lado de cá Ah, moleque Chama, filho Tira o bolo aqui Tira o bolo aí, tira o bolo aí A gente trouxe um presente cabuloso pra você Abra aqui Abra aqui Vem daqui, Japinha Vou gravar aqui, meu parceiro Abra aí o presente Vai vendo aí Vai vendo aí o teu presente De aniversário Vai vendo aí Vai vendo aí o teu presente Calma Desses aí Qual é que você gostou mais Vai olhando aí Vai colocando tudo aqui Vai olhando aqui O que você gostou aí O que você gostou aí Vai olhando aí abre aqui, abre aqui, para tu ver uma bolsa eu vou dizer uma coisa Galeguinho, desses presentes que estão aí, vai ter um peraí, calma, calma desses presentes que estão aqui, vai ter um que tu vai precisar adivinha qual é? Vai vai abrindo aí gostou mais de cá, um molde parceiro, para tu botar lá um molde na tua casa, uma bolsa um imã, uma luva uma luva Galeguinho olha, tem um aqui, tem um aqui dentro, abre aqui abre aqui, abre aí abre aí, para tu ver eita e aí, gostou do presente do aniversário, meu parceiro? gostou mais de que aí? do óculos da bolsa é quente Galeguinho Galeguinho, mano, a gente rodou aqui só atrás da tua bike, não conseguiu achar Galeguinho Galeguinho, desses aqui todos, todos esses presentes que estão aqui na caixa esse daqui é o que você vai precisar sabe para quê? para tu botar na tua bike nova, parceiro Galeguinho, Galeguinho, Galeguinho Galeguinho, Galeguinho, Galeguinho Galeguinho, mano, essa é a tua bike nova, parceiro olha, Galeguinho, lê aqui, meu parceiro olha, lê aqui, lê aqui, ó Galeguinho, filho da peste, parceiro estourou, mulher meu mano, essa é a tua bike nova, parceiro aí, ó a tua bike, parceiro vai andar na bike, meu mano vai, meu parceiro a bike 0KM, parceiro aquela bike velha tua esquece, Galeguinho, o moleque que te abusava, parceiro agora tu tem uma bike nova, pai olha lá já manda o grausão malado, boy eita porra, mano emocionei, rapazé, emocionei, mano tá doido, é momento na porra você é doido, é, boy e aí, Galeguinho gostou, boy? Galeguinho olha o style, olha o style, olha na moral na moral olha o design, vem cá, vem ver, vem ver olha só, olha Galeguinho filho da peste edição limitada, parceiro e aí, o que você tem a dizer aí da bike nova? fala pra mim, pai gostou? oxe, parece que nem gostou, meu tá todo calado mas, mano, é normal, mano o Galeguinho a gente já se ligou já ele fica tão emocionado que ele não sabe nem expressar o que ele tá sentindo, tá ligado? é verdade, mano Galeguinho, mano tu achou mesmo que a gente ia esquecer olha, vou te contar um negócio sai daí que tá encandeando aí do carro aí trai pra cá essa bike aí olha, Galeguinho na moral não fica com raiva da gente não a gente vai ter que te contar um negócio agora chega aí, Galeguinho vem cá, filho da peste a tua bike ninguém roubou não, mano foi a gente que pegou e escondeu ela a gente escondeu a tua bike e ia reformar ela só que quando chegou lá, mano a gente preferiu comprar uma bike nova pra tua uma bike zero, mano e aí, parceiro gostou da bike? gostei muito bonita muito bonita? gostou mesmo? tu merece, Galeguinho tu merece, meu parceiro aqui, ó cada um que tá aqui, ó a gente se juntou e representou pra você essa bike aí, parceiro tá ligado? toda a galera lá que ficava abusando você dizendo que sua bike era velha, parceiro agora você tem uma bike nova zero km aí sua bike e outra lembra que você tinha dito a mim Galeguinho, meu irmão vem cá, cara lembra que você tinha dito a mim assim você disse assim Iago eu queria colocar uma marcha na minha bike lembra? pronto sua bike agora tem marcha, parceiro 21 marcha aí pra você ficar passando as marchas pra cima e pra baixo vamos ver se vai sair um grau quem acha que sai um grau nessa bike aí? vai, vai e aí, Galeguinho? sai ou não sai? bota aqui na leve logo bota na leve logo, ó ó, macho aqui é macho de qualidade o bagulho aí sim, ó e aí, Galeguinho? vai ficar como agora, hein? vai, Galeguinho? quero ver agora, hein, Galeguinho? representa, hein, boy representa, hein, Galeguinho? quero ver, hein? tem buzina em tudo, hein? tá bom, estourou, mano ó, e aí, Galeguinho? mano, vai dar um teu rolê, pô vai-te embora, a bike é tua, parceiro veja, pô, acho que ele tá nem acreditando, boy que a bike é dele, boy falou aí, pai uma alegria que ele sentiu tudo que vocês fizeram isso aí é gratificante demais pra ele, hein? não é não, velho? e outra, pô o sorriso dele ele ficou tão feliz que ele não sabe expressar assim, tá ligado? de chegar assim, agradecer ele fica calado porque ele tá tão feliz eu acho que ele só vai ele só vai entender quando ele tiver em casa, né não, Japinha? que tiver em casa você quer olhar mesmo? a bike é minha mesmo, velho sabe qual é a maior felicidade da gente? é quando a gente faz uma criança feliz é verdade, não é mentira, não aí não tem preço que paga, não, velho tá, é doido, hein? não tem dinheiro que paga isso aí, velho é como eu digo sempre nos vídeos, tá ligado aí, rapaziada? nada adianta, mano você conquistar números grandes você conquistar dinheiro conquistar parada se não servir pra ajudar alguém, mano olha só o galeguinho aí, ó filho da peste galeguinho, parceiro agora vamos lá tá mais calmo agora agora vamos lá, vamos lá chega aqui pra gente conversar vem cá e aí, parceiro gostou da bike ou não gostou? fala a verdade gostei da bike muito gostou da cor? gostei era como você queria mesmo uma bike assim? era assim mesmo aquela bike velha esqueça já era a gente vai reformar ela e vai dar pra outro moleque que não tenha bike beleza? sua bike agora é essa daí, ó zero km pra você brincar se divertir tá ligado, mano? porque você é uma criança ainda, mano e você tem que se preocupar agora no momento é em brincar se divertir beleza, mano? então, tamo junto aí vim meu parceiro que Deus lhe abençoe eu vi que você ficou triste lá chorou pra caramba lá que perdeu a bike achou que tinha sido roubada mesmo, não foi? achou que tinha sido roubada mas, mano a gente tá aí pra somar, tá ligado? e eu falei falei pra galera disse, mano quando você me falou aquela parada lá que a galera tava ali abusando e humilhando eu fiquei triste, tá ligado? com aquilo e disse, mano falei com o Japa a gente tem que fazer alguma coisa não foi não, Japa? a gente foi lá na Mania Bike, mano e essa bike aí é presente da gente junto com a galera da Mania Bike que representou aí também, beleza? e a gente vai lá depois na loja tirar uma foto lá você com a sua bike e o Caminha já vai arrumar a bike pra gente pedalando, hein, morô? de jeito tá ligado? tô tomando tudo parabéns, meu parceiro tamo junto, viu? tá aí, ó Galeguinho, filho da Peste estourou agora eita, porra agora Galeguinho, agora tá como? eita, porra mais um presente eita, cara pum, pum, pum eita, porra a camisa não, lascou a Nike vi se o Galeguinho tá como já joga ela na marca de balão o Galeguinho é o top, mano tamo junto pro Galeguinho parabéns, meu parceiro hoje é seu aniversário lá galera lá na sua casa já desejou os parabéns lá todo mundo todo mundo parabéns que top, que top, mano Galeguinho o bolo é teu, parceiro ó, vamos lá vamos comer Japinha dá-lhe aqui o talento aqui, parceiro balão, balão dá-lhe aqui o talento, ó festa de homem não tem muita ideia não, mano a faquinha é aqui, ó canivete eba, esse bolo é olha a carinha dele bora, Galeguinho corta teu bolo, parceiro bora balão, vamos, gente eita, porra olha lá, ó corta aí, parceiro ó tu é doido, Galeguinho que dá-lhe vai botando vai botando aqui, pô um refrigerante aqui, pô tá lá na mão mas aqui mesmo aí, Datona pega essas guardas aí, ó balão naquele jeito aniversário do Galeguinho eita, porra primeiro pedaço é pra mim, meu parceiro valeu, parceiro chega, porra é o Galeguinho caramba Galeguinho vim, pô ei, namoró que bike vem ver, Galeguinho que bike do caramba parceiro ei, parceiro zero km, viu primeiro rolê quem deu foi você nela, viu olha só tá pega e aí, parceiro com marcha e tudo maro vinte e quatro maro vinte e quatro pra combinar contigo pra combinar contigo vai pegar teu bolão pra pegar o primeiro pedaço meu irmão meu irmão Galeguinho tá tão feliz que ele tá nem falando nada ele tá só calado ele, ó é o que é isso aí fale, meu irmão pode falar expresse, vá porra, mano valeu, meu parceiro aí, ó tá ligado aí, ó é o Galeguinho Galeguinho, e aí, parceiro gostou mesmo do aniversário? gostei a festa surpresa? aí sim já baixei eu falei bora ali almoçar vai lá cara no machão nem vou passar primeiro aqui na fábrica ele disse tu nem imaginava, né que seria isso aqui tu pensou que ia vir dar um grau e pronto e é isso, rapaziada tamo junto você que assistiu gostou é nóis comenta aí o que é que você achou, mano do aniversário aí do Galeguinho, mano é como eu disse, né, velho não é todo mundo que sabe expressar o que tá sentindo, tá ligado e você vê que na hora ele ficou calado, mano porque é o jeito dele, tá ligado ele tá tão feliz, mano que ele não sabia nem nem o que falar, tá ligado então, mano tô feliz do caramba com ele ô Galeguinho chega aí, meu pássaro o Galeguinho estourou, boy nego, parabéns, viu quantos anos hoje? 14 14 anos quero ver você aí um cara de progresso meu parceiro que essa bike aí possa ajudar você nas suas correrias aí e, mano cuide ela com carinho, viu, mano porque é um presente aí grandão pra você tá certo? vai botando em mim agora vai agora ele se ligou eu disse o quê? que na caixa tinha uma parada que ia precisar pega lá o adesivo lá pega lá pega lá não sei onde é que tá não tá em algum canto aí é Galeguinho tu achou o quê desses outros presentes, boy um modem, um mouse tu achou o quê é isso aí, hein não, vai tirar um grande vai não vai que vai, né tu pensou o quê? tu pensou o quê? tu pensou o quê? aí, olha seu os caras me dão um modem, doido foi peraí, deixa o cara colar o negócio aqui vai, meu irmão cola aqui o adesivo fica aí Galeguinho bota no tu quiser aí parceiro a bike é tua, pai representa, moleque lá no dia lá então bora Galeguinho lança aí o adesivo um dia de rolê na bike parceiro eita pegou lá, rapaziada estourou, boy dia de rolê estourou, meu pastor cê é doido, né é macha e é isso aí, rapaziada tamo junto você que assistiu a gente vai parar agora que a gente vai comer aqui, boy que tá todo mundo com fome eu também e esse foi o aniversário do Galeguinho do Grau, beleza? se você já gostou desse vídeo aí deixa aquele like comenta aí o que é que você achou, mano como eu tava dizendo lá, mano tem gente que não sabe expressar o que tá sentindo é o caso dele, tá ligado? mas depois ele vai entender e a ficha dele vai cair, beleza? macha no trampo que o trampo não para e até o próximo videozão, rapaziada é nóis, valeu fui! tchau 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 tchau